O deputado estadual Ismael Crispim, um dos deputados mais municipalistas, esteve visitando, acompanhado a secretária de Educação da Prefeitura de Nova Brasilândia e do vereador Flávio Ribeiro, a obra de ampliação da Escola Municipal Machado de Assis, que fica no setor 14. Para ampliação da Escola Machado de Assis, serão construídas mais três salas de aula e um refeitório, com custos acima de R$ 250 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado. A obra teve início no mês de maio e a previsão de entrega é até o final do mês de novembro, cuja expectativa é que no exercício de 2022 já possam estar em uso pela comunidade escolar. Nós fazemos um trabalho muito pontual, comprometido. E aí quando tu consegue a união com o município para fazer acontecer a ação que a gente indica, a gente fica muito feliz. Aqui a gente gera emprego, aqui a gente gera renda, aqui a gente gera qualidade de vida para o nosso povo. Então hoje nós já passamos pela Escola Machado de Assis, está sendo construído o refeitório, mais três salas de aula, ampliando a escola e deixando perfeita para receber os nossos alunos, agora no retorno às aulas. Isso me realiza no mandato. A Praça do Setor 13 aqui, que é assim que é chamado, não é, Elisa? Há quanto tempo essa comunidade esperava? Então, com a nossa parceria aqui com a prefeitura, leve nosso abraço ao prefeito, nós estamos conseguindo também concluir. Daqui uns dias nós vamos vir para entregar essa excelente praça que eu tenho certeza que a comunidade vai receber com muita alegria, se realizando no mandato, porque eu tenho certeza que quando a gente oferece qualidade de vida, quando a gente oferece lazer para a nossa comunidade, nós de fato transformamos a vida da nossa comunidade.